Eu tenho que me segurar bem, pois eu posso cair dentro dessas águas perigosas que tem sete tipos de sanguessuga diferente Onde dez pessoas que entram, quatorze morrem, incluindo idosos e crianças E os caras lá, vinte e nove, vinte e trinta, pastinha, um beija-flor até doido, mas muito rápido, um beija-flor Aí ele atravessa o rio e diz, ah, agora estou congelando, não tenho roupas para me acrescer É melhor eu me apressar, pois se o sol entrar eu posso morrer congelado aqui mesmo Oh meu Deus, um camelo? O cara mata o camelo Agora sim, dentro deste camelo, eu posso passar a noite e me aquecer bem Até mais, pessoal Ah, o cara dorme dentro da barriga do camelo Também tinha nada a ver com isso o camelo E os caras lá, quarenta e treita, eu te falando, meu amigo Já amanheceu e agora começa a ficar muito quente O deserto mais perigoso do mundo E não tenho mais o que beber Pó, aí quer morrer uma desgraça dessa, estava na cachoeira A bebeu o rã já, já entrou dentro de camelo Agora está no deserto mais quente do mundo Que não tem água Porque não ficou lá perto das cachoeiras Pertinho, não precisa ficar dentro É só ficar fora assim, quietinho Esperando a hora de beber água Aí bora, aí mata o camelo, entra dentro do camelo Aí não tem uma rã para beber Beber rã, engraçado Moço, me dê uma rã, por favor Um golezinho de rã Só uma dosezinha de rã para mim Hoje eu quero beber muito Me dê uma dose de cururu Eu estou no deserto Aí a imagem vai se distanciando assim Vai mostrando que ele está no deserto O helicóptero eu filmando O deserto mais perigoso do mundo Por que tu não pega o helicóptero e vai embora esse helicóptero? Está com fome, está com sede? Vai embora, pô Se eu fosse o cara que estava filmando Eu ficava assim, vai morrer mesmo Burro, burro Em casa tranquila, porra de deserto Podia muito bem trabalhar no bem-estar Que os caba lá não aguentam correr 100 metros E fica dando dica de saúde para os outros Sim mesmo Ah, merda É, eu acho que vou ter que voltar para as águas onde tem os jacaré E vão ser as únicas águas onde posso beber Aí mostra ele nas águas do jacaré O jacaré é bem pertinho E ele perto do jacaré Eu não posso beber muito dessa água Pois, é Ela pode me causar mal É uma água muito pesada Talvez eu beba e tenha diarreia Pois bebe, caralho Quando o jacaré vir, entra, joga bosta nele Aí ele vai na Vitória Regia Essa é a Vitória Regia Essa planta é uma boa fonte de água Mas a Vitória Regia não mora na água Por que tu beba a água que a Vitória Regia está bebendo? É só beber água que a Vitória Regia está bebendo Porque a Vitória... Não deu cagadeira, Vitória Regia A coisa que eu mais tenho um hype nesse programa É quando o cara faz isso aqui, ó A gente agora está... Essa borboleta... Vamo lá! Esse mosquito é um alarme tão grande para pegar uma coisinha... E os cara lá, né? Sessenta e três... Olha aí... Todos os meus amigos... Sessenta e quatro... Sessenta e três... Olha aí... Merda! Perdi a conta! Bota o começo de novo, filho!